E aí De lado outro lado pegar um portal para não sair catando cavalo Cavalo? Vocês não viram não? Caralho 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 Meu Deus do céu Ela me abandonou Caralho 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 E aí Vocês estão seguros enquanto eu estiver aqui Não, ele vai me atrair de mim mesmo Não, ele vai me atrair de mim Não, ele vai me atrair de mim E aí Não, ele vai sonhar Ah, eu quero um sexo aqui atrás Eu adoro isso no português O cara fez cinco anos de inglês e fala vermelho Agora nem sei onde eu causei dor de caos aqui ou não, porque deve estar tirando poluídia. Agora nem sei onde está, mas não sei onde está. Oh, 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 oh. Ah, perto da noite, gente! Rapaz, eu ia morrer de perto! Ah, não tem um 6-vote aí, não? Tá sim, tá sim Oi? Tá Tchau 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 Ativou o índio? Aliás, Closso? Hum? Quer não? Ai Valeu Tem uns baratos aqui em cima QUI 胸 ai 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 Pô, 10 anéis do montado, hein. Pega aqui. Ae. Se vim bom. Entra a sorte. Pô. Coitado do meu golem farto já no começo da luta. Pai, ele foi invocar o meu aqui. Pai, tem mais caminho pra cá no luto aqui. É, que nós estamos perdidos aqui embaixo mesmo. Percebe. O que é isso aqui? Tem uma porta fechada ali. Pode chegar. Pode chegar. Pode chegar. Tá subendo raio, subendo raio ali, ó. Tocar. Eu cabe ali! Eu fiquei na minha caminha ali! Nossa! Nossa! Parou! 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 Meu Deus do céu! Tá caindo ainda! Cumpriu as profecias! Tô com profecias! Tô cumprindo tudo! Não! Isso foi engraçado! Eu só vi o Shady desesperado correndo pra todo lado e falei Meu Deus do céu! Ele vai morrer! O Shady tava que nem cego em tiroteio agora! Não! Tá matando! Tá ativando! Tá cumprindo! Esse Lázaro ainda ativou a profecia ainda, cara! Tá no Shark! Tô postado aqui a profecia! É, eu senti isso também! Eu peguei a versão light dela ali Qual mandou pra vaga? Tá conseguindo o som? Vou seguir o Tusker! Mais seguro! Já foi 3 né? E quem disse que eu prefiro subir? Olha onde eu to aqui lutando! Olha só! E quem disse que eu prefiro subir? Olha onde eu to aqui lutando! Viado! Eu posso ficar aqui fora? Você não! Ele não vai vir correndo perto de mim aqui não né? Cadê? Cadê? Um, dois! Todos! Três! Três! Um, dois! Um! Um, dois! Oho, muito bom! O que é isso? E aí, carregou a câmera mais rápido também? Boa, a vida tu! E aí, carregou a câmera mais rápido! E aí, está morrendo cá! E aí, carregou a câmera mais rápido! 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 Valeu, valeu O Chad morreu Quanto você morreu o Chad que eu nem vi? Eu nem sei pra que que eu morri Eu tava Eu tava do seu lado Juro que você não te vi Não sei quando você tava invocando caveira da escada Eu tava do seu lado Alguma coisa me matou ali Nem vi Quanto que vale? Quanto que vale, sol? A louva Tá de zoeira Todo mundo pegou, eu acho Qual que é o mapa 10, Mony? Que você recomenda Eu só fiz um só No precipício Ô Chad Eu tava rachando o bico O Sol vinha trazendo O Sol via mob de caveira Trazer os bichos pra perto Qual o tier 10 que eu te aconselho? Eu te sou Eu tenho malformação e o porco Matame Ah, sei, sei Gostei do 5% O que é o mapa?